política na cobertura das eleições. O comentarista Josival Pereira retorna à Rede Tambaú de Comunicação para trazer os principais acontecimentos e aquela experiência que ele tem de bastidores. Inclusive essa notícia é um dos destaques do Portal T5. Josival, seja muito bem-vindo, se sinta acolhido por nós, temos muito trabalho pela frente na cobertura das eleições. E olha, os eleitores tiverem.